E vamos que vamos, vamos continuar esse detonado aqui que a gente ainda tem algumas coisas pra fazer Mas antes de tudo, primeiro lugar, falar o seguinte Galera, muito obrigado, mandar um salve aí pra quem tá assistindo esse detonado Mandar um salve pro BR Gameplay, pra todo mundo que tá acompanhando a série Eu tô muito feliz, tô me divertindo muito E vamos lá que a gente ainda tem algumas coisas pra fazer aqui em Borderlands 2 Nesse DLC da Tiantina Primeiro lugar, vamos fazer uma coisa interessante Que eu descobri recentemente aqui em... Cadê? Hatred's Shadow Nessa área aqui tem uma coisa interessante que eu acho que nem todo mundo percebeu Deixa eu olhar aqui o mapa, pra eu me guiar É aqui que a gente tem que chegar Então vamos lá, eu tava pesquisando na internet, né? Porque assim, quando eu vou fazer o vídeo pra vocês Primeiro lugar, eu dou uma olhada antes na internet Ver se tem alguma coisa que eu esqueci Ver se tem alguma coisa que eu posso acrescentar E isso daqui eu achei interessantíssimo Que é uma... É um... É um negócio interessante Vocês vão ver, peraí Primeiro lugar eu tenho que passar por aqui Eu tenho quase certeza que tinha uma galera de inimigos por aqui Cadê esses caras? Ó, tava demorando aqui, ó Tava demorando Nossa Sai pra lá, mano Nossa Os caras tão dando porrada demais, ó É, tem esse problema, né? A gente conseguir chegar lá no lugar Primeiro eu tenho que passar por um mundo de inimigos Mas tudo bem, vamos lá Acertar a cabeça desse infeliz aqui Aqui Rapaz, eu não tô conseguindo causar dano nenhum com esse troço, rapaz Deixa eu mudar de arma aqui porque o negócio ficou feio Não tô causando dano nenhum, rapaz Deixa eu botar aqui uma shotgun Essa shotgun Aqui vai me ajudar um pouquinho Deixa eu dar um preview Love Thumper Trocar aqui A relique aqui Rapaz Esse cara não morre, não? Ah, finalmente Money Shot Muito obrigado por me salvar Porque essa galera aqui é Oso duro Morre aí, mano Morre aí, vai Vai, 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 vai Vai, vai Tem outro aqui É, o jogo tá começando a ficar difícil Vai lá, mano Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Beleza Me veio mais um doido aqui Vamos lá, mano Beleza Money Shot Cede mais Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Rapaz, eu já vi um cara conseguir uma arma lendária De um pote desse, velho Difícil de acreditar, mas é verdade Opa, aqui, ó Tá vendo? Tá vendo que cai arma? Ok, caiu um escudo agora O cara conseguiu uma arma lendária nessa brincadeira, rapaz Deixa eu ver aqui Eu preciso dar uma olhada O que é aquilo ali, rapaz? Deixa eu ver aqui Tá, aquilo ali é só uma ponte caída Não é por aqui É por aqui Mas a gente vai ter que sair na mão Acho que eu já achei o lugar que eu queria Peraí Nossa, esses caras tão de brinco Nossa, o cara estourou ali Bora, mano Vamos, 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 vamos Morre lá Pronto Eu acho que é aqui Isso Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vocês estão vendo? A escuridão Ela conta como um inimigo Vocês estão vendo que nível 55 A escuridão tem até uma barra de life Se você atirar nela Com arma comum Ela vai se dissipar E atrás disso aqui Vai ter um buraco Mostrando um caixote Você não vai conseguir Abrir Pra você abrir Você precisa Pegar aqui, ó O seu Magic Missile Que eu consegui Né? Ihih E você vai atacar a escuridão Com o Magic Missile E aí sim Abre a porta E você pode entrar Ihihihi Legal, né? Descobri isso recentemente Caiu o quê? Número 18 Vamos Uma shotgun Shotgun Ah, meu Deus Eu tava precisando disso aqui Vou pegar isso aqui Só pra Uma shotgun Da Hyperion Eu tava precisando Tem esse olho aqui também Mas eu não sei pra que que serve Nossa, eu tava precisando Muito dessa shotgun Muito, muito mesmo Será que se eu pular aqui Eu caio Não, eu vou morrer Tá ok Isso era A primeira coisa Que eu queria mostrar pra vocês Vamos fazer o próximo Vamos continuar Que a gente já volta lá no No Fast Travel Deixa eu ver aqui Ok Agora eu quero ir Pra Immortal Woods Pronto É Immortal Woods mesmo? Isso Immortal Woods E aí a gente tem que falar Com esse cara aqui Cadê? Lost Souls Pronto Que é uma missão Que é uma referência Ao jogo Dark Souls Que desde Borderlands 2 Já tinha essa referência Mas era um negócio assim Bem Bem na manha Não era nada assim Opa Tem o que aqui? Ponto Era coisa assim Bem delicada Não era assim Explícito Dark Souls Eu preciso trocar isso aqui Por isso aqui Isso Peraí Isso aqui Eu vou botar pra cá Pronto Mas esse é uma Deixa eu ver aqui O Magic Missile Esses caras são chatos demais Meu Deus do céu Vamos 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 Morre aí Isso Dá um Isso Esse cara Tá bem chato Esse escudo dele aqui É uma confusão Vamos 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 Já foi você também E agora tem que pegar Esses arqueiros Que meu irmão Bagulho aqui Tá louco Vamos Vamos Beleza E essa missão É claro Vai ser muito difícil Porque Dark Souls Não é O povo que brinca serviço Pronto Beleza Já foi mais um Então No DLC Da Tarantina Tem tudo a ver Porque Tem a ver com Deixa eu jogar aqui Tem a ver com Nossa Tem a ver com Nossa Vamos Vamos Tem a ver com Essa ambientação Mais medieval E tal Então Faz muito sentido Eles colocarem agora Uma missão Mesmo De Dark Souls Cadê Tem alguém aqui Opa Você Tô ligado Você tá perturbando A onda Minha onda aqui Nossa Irra Vamos Já foi Mais um Não para de aparecer Inimigo não Meu Deus do céu Tô querendo Mostrar aqui Uma missão Vamos Já foi Já foi Já foi Não adianta A gente vai falar Com esse cara aqui Cadê ele Cadê ele Felice Ele tá por aqui Ali Ali Isso Não Esse cara É um doido Que tá aqui Nada a ver Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Vamos matar Essa galera aqui Primeiro Cadê o cara Isso Chegou Tomou na cara Quebrar esse aqui Aqui tem uma Corre boa Já tem uma galera Aqui Vamos dar um tempinho E vamos falar Com esse doido Aqui O nome dele é Crest Crest Fallen Player Agora Obrigado.